A severa foi o tempo, o tempo bem parou, passava-se com ela, para mim não me agudou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, dias para mim são anos, recordação é saudade, recordação é saudade, saudade não me engano, ao tempo volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida. É tudo o que eu já perdi, ao tempo volta para trás, mata as minhas pranças bem, veja se é o próprio sol, volta todas as manhãs. Vê se é o próprio sol, volta todas as manhãs. Vê se é o próprio sol, volta todas as manhãs. Vê se é o próprio sol, volta todas as manhãs. Vê se é o próprio sol, volta todas as manhãs. Vê se é o próprio sol, volta todas as manhãs. Vê se é o próprio sol, volta todas as manhãs. A severa foi o tempo, o tempo bem parou, passava-se com ela, para mim não me agudou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, dias para mim são anos, recordação é saudade, recordação é saudade, saudade não me engano, ao tempo volta para trás. Vê se é o próprio sol, volta todas as manhãs. Vê se é o próprio sol, volta todas as manhãs. Vê se é o próprio sol, volta todas as manhãs. Porquê será que o pensado, se os amores não são iguais? Porquê será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para a minha segreda, mas para a minha segreda É o ego que eu faço Eu tenho a sua abraça, eu tenho a sua abraça Aquela volta aos meus braços Ao tempo volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida A vida que eu já vivi Ao tempo volta para trás Mas para as minhas pensas, vem Me esquecei o próprio sol E volta todas as manhãs Me esquecei o próprio sol E volta todas as manhãs O tempo volta para trás Mas para as minhas pensas, vem Vem que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vem que até o próprio sol Volta todas as manhãs